Os férias chegaram cedo, por volta das 7 horas da manhã. E para dar início à sexta edição do Intensivão SJCC, nada melhor que um alongamento para acordar e deixar os alunos bem atentos. E foi assim a manhã inteira. Bem concentrados, os férias responderam 35 questões de línguas estrangeiras, inglês e espanhol, ciências humanas, códigos e linguagens, matemática e ciências da natureza, com os professores mais preparados de Caruaru. É um aulão que envolve todas as áreas do conhecimento que são cobradas no Enem. Então, códigos e linguagens, incluindo língua estrangeira, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Os professores elaboraram questões de acordo com o percentual desses conteúdos no Enem. Então, assim, é uma manhã pensada em revisar os principais conteúdos que deverão aparecer na prova. O maior aulão do interior reuniu mais de 3 mil férias que irão fazer as provas do Enem deste ano, que acontecerão nos dias 4 e 11 de novembro. E veio gente de várias cidades, como Laís, que veio de Toritama para tirar as últimas dúvidas sobre as questões de humanas. É uma ajuda a mais para quem está buscando ser aprovado no Enem e facilita bastante coisa. Os professores são ótimos. Sem perder nenhuma explicação, os alunos ficaram com os olhos vidrados nas questões. Mas toda essa preparação começou bem antes, no início do mês, quando foi lançado o aplicativo criado para os férias irem respondendo perguntas, com um quiz dinâmico e cheio de competições. A cada acerto, o usuário vai ganhando pontuações, como se fosse realmente a prova do exame. É muito bom, é uma oportunidade única, você aprende mais. O que você viu durante o ano todinho, você tem a chance de vir aqui e tirar mais dúvidas. Já está se aproximando do Enem e a gente fica tudo ansioso. O Intensivão SJCC é um projeto da TV Jornal Interior, com patrocínio do Colégio Diocesano e vários parceiros, que mais uma vez ajudaram as férias que querem ter êxito e acertar a maior quantidade possível de questões no Enem. Sexto ano do Intensivão, o maior aulão no interior do estado, preparatório para o Enem. Ficamos muito felizes em ver que o Intensivão está consolidado e que as pessoas respondem. Mais de 3 mil alunos vieram aqui hoje para receber essa grande revisão, com grandes professores que estão aqui, só inteiramente à disposição deles.